Hoje, nesse dia tão especial, nós estamos aqui para prestar uma homenagem a todos os pais. Queremos desejar um feliz dia dos pais e, especialmente, eu quero agradecer ao meu pai Homero por ser esse pai fantástico, por estar sempre ao meu lado. Eu te amo muito. Novamente aqui estou, ó pai, pra te falar. Eu canto às vezes, já cantei, mas hoje é especial. Porque eu não vim pedir-te para dar-me algo mais. Só vim pra te dizer, te amo, pai. Te amo, pai, não há outro igual a ti. Sei que podes ver até o que escondi dentro do coração. Te amo, pai. Mas que alguém imaginar, só vim pra te dizer, te amo, pai. Novamente aqui estou, ó pai, pra te falar. Eu tantas vezes já cantei, mas hoje é especial. Foi quem eu não vim pedir-te para dar-me algo mais. Só vim pra te dizer, te amo, pai. Te amo, pai. Não há outro igual a ti. Sei que podes ver até o que escondi dentro do coração. Te amo, pai. Te amo, pai. Mas que alguém imaginar, só vim pra te dizer, te amo, pai. Só vim pra te dizer, te amo, pai. Feliz dia dos pais.